O dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado ontem, iniciou com festas e celebrações. Em Humuarama, temos uma paróquia que leva o seu nome e as celebrações começaram logo cedo por lá. Vou até segurar sua mão para mostrar a emoção de celebrar esse dia tão importante, para nós e para todo o Brasil e para toda a igreja. Celebramos Nossa Senhora porque ela é mãe, foi Nosso Senhor que nos confiou ela também como nossa mãe. E também porque, como você disse, a nossa padroeira, a nossa paróquia. E aqueles que têm Nossa Senhora como padroeira, tem que vestir a camisa de Nossa Senhora. Através do testemunho, do comportamento e da ação, a gente demonstra que nós somos filhos dela. Então, todo esse carinho que os fiéis têm hoje, os devotos, de demonstrar a gratidão à Nossa Senhora, demonstrar o carinho por Nossa Senhora e muito mais a Deus por ter nos confiado a sua mãe para ser a nossa mãe. A festa na paróquia aconteceu o dia todo. Foram celebradas quatro missas com os fiéis. Como já é tradição, mesmo com a chuva, foi realizada ainda uma carreata pela cidade. Um caminhão do corpo de bombeiros carregou a santa por todo o trajeto. Tivemos a celebração às oito da manhã, agora às dez, e agora, se a chuva deixar, nós vamos fazer, sim, uma carreata. Vamos sair pela cidade, abençoando a cidade com os carros, né? E depois, às dezesseis horas, teremos outra celebração, o padre Laílson, em presidir a Eucaristia para a gente. E depois, às dezenove horas, outra celebração com o padre Claudemir, que também virá presidir a Eucaristia para a gente. O dia também foi dedicado às crianças, que assistiram à celebração sentadas no altar. Então, nós queremos hoje colocar nos braços de Nossa Senhora todas as crianças, celebrando com toda a sociedade, mas como igreja dizer que a vida é importante desde que ela é concebida. Agora, padre, aquela pessoa, aquele fiel que não pôde vir até a missa, muitas vezes frequenta outra paróquia, mas é devoto de Nossa Senhora. Deixa uma bênção aí para todo esse pessoal. Com certeza. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe, Rainha e Padroeira, que desça sobre vós a tua casa, o teu lar, a tua família, teus projetos e sonhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Amém.